Pessoal, essa planta aqui é a Aroira Salsa. Olha para você ver, o nome científico é Esquinos Moles e nós vamos fazer uma tintura utilizando essa planta aqui. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo. A parte que nós utilizamos para fazer tratamento são as suas folhas. A semente também, algumas pesquisas e o professor Daniel Forjais mostrou no seu vídeo que ela pode ser utilizada para problemas respiratórios, como pneumonia. Mas para tratar a pressão alta e também a ansiedade e depressão, nós vamos utilizar as folhas. E eu quero mostrar para vocês o passo a passo. Se você for comprar a planta de um fornecedor, não compre a madeira, compre folhas. Porque é nas folhas que nós vamos utilizar os ativos para tratar pressão alta, para tratar depressão e também a ansiedade. E é uma planta fantástica. E eu quero mostrar agora para vocês o passo a passo de como nós vamos proceder. Pessoal, olha aqui a Aroira Salsa que nós estamos trabalhando. Veja que ela dá... O piso dela é 54 gramas, está vendo? E ela não tem madeira. Ela é só folhas. Foi lavado, colhido, seco, corretamente para não perder os ativos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos precisar colocar essa planta aqui em um vidro limpo, esterilizado. E vamos precisar de álcool de cereais 70. E eu vou preparar o vidro. Já vou despejar essa planta dentro do vidro e já mostro para vocês para nós darmos continuidade com o processo de fazer tintura de Aroeira Salsa. Essa tintura pode ser utilizada tanto para tratamento da pressão alta como tratamento de depressão, ansiedade, que são para os quais nós mais damos uso. Mas também é uma planta anti-inflamatória, analgésica, muito boa também para combater cólicas. Então é uma planta fantástica. Mas o que nós mais usamos é para ansiedade, depressão e para pressão alta. Mas ela também é anti-inflamatória, analgésica e antioxidante. É uma planta maravilhosa. Vamos fazer então agora isso. Vou colocar essa planta em um pote de vidro limpo e esterilizado. Vou colocar uma etiqueta com a data. E já venho aqui para mostrar para vocês como nós vamos proceder. Pessoal, olha aqui. Aqui está a Aroeira Salsa. Temos 50 gramas de Aroeira Salsa aqui. Dentro de um pote de vidro que foi lavado, limpo e esterilizado. E uma etiqueta com a data. A data é muito importante, porque nós vamos deixar essa planta aqui no álcool de cereais para que o álcool faça a extração dos ativos da planta. Vamos deixar 10 dias. Tem que ficar em um armário escuro. Não pode ficar na luz. Tem que ficar em um lugar escuro. Muito indicado você colocar uma sacolinha e vestir o pote de vidro, se ele for transparente que nem o meu, em uma sacolinha. E colocar no armário escuro e deixar ele quietinho lá. Até passar os 10 dias. Aqui temos o álcool de cereais. Esse aqui é o álcool de cereais. É o álcool 70. Quando nós compramos, nós compramos álcool 96. Está vendo? É um álcool 96. E para mim deixar esse álcool 70, eu coloquei mais ou menos 740 ml de álcool. Álcool 96. E acrescentei 260 ml de água mineral. E ele se tornou um álcool 70. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse álcool de cereais e vamos cobrir a arueira salsa. Eu acredito que vai ser mais ou menos uns 350 ml de álcool aqui. Vamos colocar e vamos ver o tanto que deu e eu já mostro para vocês. Cobriu a planta. Está vendo? É isso que nós precisamos. Cobrir a planta. E nós utilizamos mais ou menos 350 ml de álcool de cereais. Então agora nós vamos deixar esse pote de vidro aqui no armário. É longe da luz, longe da claridade, por 10 dias. Depois de 10 dias nós vamos filtrar. Eu vou mostrar para vocês como é feito esse processo. Eu só vou guardar aqui e já mostro para vocês. Pessoal, olha como é que nós fazemos para filtrar. Nós, depois dos 10 dias, nós vamos tirar a arueira salsa, vamos passar em uma peneira aqui, para tirar a parte mais grossa, nós passamos essa peneira. Da peneira, vai cair aqui no filtro de café, limpinho, que não foi usado nenhuma vez, e passou pelo filtro, vai cair no nosso depósito aqui, né? Vai cair a tintura limpinha, filtrada aqui. Aí nós vamos pegar a tintura que está aqui e vamos colocar uma garrafa de vidro, está vendo? Que é limpa, que foi lavado, foi lavado, bem lavado, foi esterilizado, certo? Vamos colocar a tintura aqui dentro, com a etiqueta e com a data, está vendo? A data, porque a tintura vai ter a validade de um ano. Pessoas dizem que é até dois, com planta seca, mas eu gosto de uma validade de um ano. Então nós temos aqui um ano para usar essa tintura. O que eu faço agora? Eu vou guardar essa tintura no armário, no lugar escuro, abrigado da luz, onde não tem perigo nenhum de contaminação com a luz, né? No lugar limpinho e longe da luz, né? Ele já está na garrafa escura. E para me utilizar no dia a dia, eu vou colocar um conta-gotas assim, ó. Você pode escolher um conta-gotas de plástico como esse, que não passa a luz solar, ou você ainda pode escolher um conta-gotas de vidro, né? Esse aqui é mais barato e é muito prático, tá? O que você faz? Você vai colocar a tintura aqui dentro e você vai pingar a tintura no copo de água. Você pode utilizar de 20 a 40 gotas da arruina salsa, mas tem que ter muita atenção, porque a arruina salsa, ela baixa a pressão. Se você tem pressão baixa, tenha muito cuidado a utilizar, porque ela pode baixar muito a pressão, pode ocorrer até desmaios. Eu já utilizei num tratamento para ansiedade para minha filha e ela desmaiou, porque baixou muito a pressão, porque ela tem a pressão bem baixa. Então, se você tem a pressão baixa, você tem que ficar muito atento. Se você tem a pressão alta ou a pressão normal, você usa com cautela. Aí vai medindo a sua pressão, percebeu que ultrapassou na dosagem, dá um passo para trás, diminui a dosagem, tá bom? Então, você pode utilizar entre 20 a 40 gotas. Não use muito mais, porque ela realmente baixa muito a pressão. Mais uma planta anti-inflamatória, analgésica, combate cólicas. Mas o que nós usamos mais é para tratar pressão alta, para tratar depressão e ansiedade. É muito boa para tratamento de depressão e ansiedade. Então, nós fazemos isso. Filtramos, vamos colocar aqui, nessa garrafa maior. E nessa garrafa maior, nós podemos colocar no conta-gotas e podemos levar para a viagem, para o serviço, para a escola, para onde você for. Pinga, 20 gotas, 40, você vai, dependendo do problema que você vai fazer a sua dosagem, dependendo se você está usando a arueira salsa sozinha, ou está usando a arueira salsa com parceria com outras plantas, eu não sei, mas é isso, tá? Assim que nós fazemos o nosso tratamento utilizando a arueira salsa, tá bom? Então, se você comprou com a gente a planta, essa é uma ótima forma de você fazer a sua tintura e utilizar para o seu tratamento natural, tá certo? Se você não comprou e quer comprar a planta com a gente, quer comprar a nossa planta, ter o nosso produto, conversa com a Larissa no WhatsApp, que vai aparecer aí na tela do seu vídeo. Se você quiser mais informações, vai ter mais informações na descrição ou nos comentários, tá bom? Peço a você que ore a Deus por mim, que eu vou orar a Deus por vocês todos os dias. Use plantas medicinais, elas irão te surpreender.